Música Olha, ele é muito importante porque nós estamos vivendo, não só aqui no Brasil, mas de forma geral, um avanço da direita, nós estamos vendo movimentos fascistas, com cunho fascista, progredirem muito. E aqui no Brasil, o ataque em cima do PT, na figura da presidenta Dilma, ele é muito forte. As pessoas estão tentando um casuísmo que nós já conhecemos na história do Brasil e aonde levam nessas aventuras que o pessoal está colocando em marcha no Brasil. Música